Foi o domingo passado Nada, nada que pudesse recordar-me a marinha E há um filho de pecado e a seu lado Onde vi as tabunhas Entrei onde era a sala, agora está Há secretário e o sujeito que é lindrinhas Mas não vi coisas com barra, nem viola, nem guitarra Nespreitadelas furtivas das vizinhas O tempo cravou a garra na alma daquela casa Um das vezes pescávamos sardinhas Quando em noites de guitarra e de farra Estava alegre a mariquinha As janelas tão garridas que ficavam Com cortinadas de cita às pintinhas Perderam de toda a graça Porque é hoje uma vidraça Com cercaduras de lata às voltinhas E lá para dentro quem passa Hoje é para ir aos pinhores Entregar ao jurário as coisinhas Pois chega esta desgraça Toda a graça da casa de mariquinhas Para terem feito da casa o que fizeram Melhor fora que a mandassem para as alminhas Pois se a casa do que mora O que foi viver de amor A ideia que não cabe cá nas minhas Recordações do calor E da saudade do seu gosto Que eu vou procurar esquecer Solidão Campo aberto Campo chão Tão deserto Meu verão Ansiedade Meu irmão De saudade Campo sol Gera sol Branco liro Ilusão Solidão Meu martir Torna a flor Minha flor Minha flor Campo chão Torna a dor Minha dor Solidão Vai no vento A passar No lamento A gritar Torna a dor Torna a dor Mi faça Torna a dor Durr em mim Geração Velho car Desguindo Ardo Flor Tchau.